A festa de Santa Rita de Cássia é a festa da fé. Isso ficou demonstrado com a participação dos milhares de devotos que passaram por Santa Cruz em dez dias de celebrações em honra à padroeira da cidade. Foram eventos religiosos e sociais que reuniram grandes multidões, tornando ainda maior uma das festas mais populares do Rio Grande do Norte. No último domingo, mais de 300 veículos lotaram o santuário de Santa Rita de Cássia, uma romaria que emocionou a todos. Apesar da quintura, do tempo, do sol escaldante, mas nós nos emocionamos pelos testemunhos, pelas pessoas, nos emocionamos pela fé que as pessoas demonstram. Então, aqui é uma demonstração de fé muito clara, que as pessoas simples ou até mesmo pessoas graduadas, elas vêm e vivenciam e partilham isso para conosco. Tudo isso termina com uma linda procissão, que neste ano de 2024 reuniu mais de 90 mil pessoas pelas ruas de Santa Cruz, com a presença do arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, que presidiu a Missa dos Peregrinos e acompanhou o cortejo da imagem bicentenária. Santa Rita, de certa forma, ela se graduou, ela se diplomou daquele amor que já conhecia e expressava de forma heróica dentro da sua casa, no convento e também nos eventos de sua cidade. Santa Rita, ela viveu a sua missão de forma exemplar, porque manteve sempre fiel a oração. E com ela nós aprendemos o valor da oração e como é necessário cultivar a oração em nossa vida. Música Encerrada então a festa de 2024, a paróquia de Santa Rita de Cássia se prepara para, em março de 2025, comemorar os seus 190 anos. E em maio, a festa da padroeira de Santa Rita de Cássia irá comemorar 200 anos. São 200 anos de devoção, desde que a primeira imagem de Santa Rita foi entronizada na comunidade, uma construção da pequena capela, aqui, nesse mesmo lugar onde hoje está a Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia. Próximo ano é um ano jubilar. 200 anos de devoção e 190 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. Música Obrigado Senhor Jesus por esta oportunidade. Obrigado Senhor Jesus por mais uma festa. Obrigado Senhor Jesus por mais um encontro. Obrigado Senhor Jesus por mais uma liberação de nossas mãos. Música Obrigado Senhor Jesus por mais uma liberação. É a festa do povo de Deus. É a festa do campeão de Santa Rita de Cássia. É a festa. É a festa do nosso Jair. É a festa do nosso Jair. Agora fica o convite para visitar a Cidade Santuário, que aguarda você para viver as emoções de mais uma grande festa de Santa Rita de Cássia. Em 2025, esperamos você aqui em Santa Cruz. Música 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 Música